os amigos que acessam o canal aqui é o ad vamos ver no informativo brb não vai permitir adicional gratuito para clientes antigos do dux quer dizer quem tem cartão já antigo não vai ter os adicionais gratuito só agora né na promoção de agora recentemente o banco de brasília brb mudou a política brb dux visa infinit em relação aos cartões de créditos adicionais na nova regra o titular pode sempre pedir até quatro cartões totalmente gratuitos para sempre isso deveria servir para os antigos também né não é justo não servir para o antigo infelizmente o banco decidiu que os clientes antigos continuarão nas regras antigas que permitem até oito cartões adicionais mais que são gratuitos apenas no primeiro ano no segundo ano a anuidade custa 750 o cartão do adicional e nessa nova regra fica de graça total eu não acho justo não mas tudo bem né se você tiver o seu dux aprovado depois de 10 dias depois de 10 de março de 2023 estará na regra nova se a aprovação foi antes dessa data esta na regra antiga a é abrindo reclamação eles dão a resposta padrão como você pode ver na imagem abaixo que é isso que está falando no vídeo né eles não volta atrás tá é ele só deixam essa promoção para quem fizer agora de não pagar anuidade nenhuma dos dos cartões adicionais agora quem tá o antes dos antigos e tem cartão adicional tem que pagar ele não muda de jeito nenhum a regra é isso aí gente eu tenho parceria com o pagseguro quem quiser alguma máquina do pagseguro é só acessar os links que eu deixo no canal executar sua compra ser feliz moderninha smart 2 com câmera na frente câmera atrás flash light sistema operacional android 4g moderninha x também para o telefone também deixe o link do mercado pag.smart com câmera na frente câmera atrás flash light sistema operacional android 4g obrigado a todo mundo que se inscreve no canal obrigado a todo mundo que se inscreve no canal vamos em frente coisas vai acontecendo deixe o link também de mercado pago tá no link dele você pode comprar qualquer uma das quatro lembrando todas as máquinas do pagseguro estão em promoção modernismo mata 12 de 24 90 ainda aproveita que é a chance de comprar uma máquina mais moderna do pagseguro que ela é fininha bateria dura três dias e e meio em stand by super bateria né que é muito bom 4g tudo perfeito lá você você repõe recarga para o cliente é no celular no débito no crédito e ganha dois por cento em cada recarga muito bom tá show de bola lá a máquina pode fazer que você não se repede impressora imprime perfeitamente cinco anos de garantia todas as máquinas do pagseguro tem cinco anos de garantia tá eles não conserta a máquina eles te dão uma máquina nova quando você manda a máquina para lá não tem conceito o mercado paga a mesma coisa só três anos mas não conserta nem o chip se seu chip com três meses você não usou a máquina e o seu chip foi bloqueado a conexão aí você entra em contato com o mercado pago eles manda você mandar a máquina inteirinha porque eles não troca chip eles trocam a máquina por causa do chip e não paga seguro eles mandam o chip se você tivesse o chip não está mais funcionando aí eles mandam um chip para você o cidex é bem diferente os formatos né mas lá no pagseguro toca a máquina no mercado pago toca a máquina também inteira é isso aí gente tchau tchau um abraço se inscreve no canal embaixo do vídeo tem uma palavra branquinha se inscrever clica no primeiro Sininho e também vejo os comerciais se você gosta do meu trabalho gosta do do canal a de tech vejo os comerciais um grande abraço tchau tchau